O Corne é azul, ele nasceu em Piracuara, Paraná. Luta pela equipe Teixeira Team, tem como treinador Rafael Teixeira, 25 anos de idade, 1,80m de altura. Sua postura é destro, no cartel, 17 lutas, 13 vitórias, 5 por nocaute, 4 derrotas. Títulos, campeão paranaense de kickboxing, Marcos Carvalho! No Corne é vermelho, ele nasceu em Salvador, Bahia. Luta pela equipe Rock Kickboxing, tem como treinador G. Acevedo, 23 anos de idade, 1,89m de altura. Sua postura é destro, no seu cartel, 22 lutas, 19 vitórias, 10 por nocaute, 3 derrotas. Títulos, campeão norte-nordeste de kickboxing, campeão intercontinental Amsterdã, bicampeão Ishmael, Gustavo Jones! Para esta luta, teremos como árbitro, Carlos Curió. Não, 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 não. Primeiro turno, fecha agora. Fecha, 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 fecha. Isso, boa! Calma, 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 fecha agora. Isso! Bora, Jones! Calma, calma, calma. Tip, 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 afasta, afasta, afasta. Afasta ele aí. Calma, calma, fecha agora. Isso! Boa! Boa! Com o joelho, isso! Bora, com o joelho, vai! Isso! Boa! Boa! Com o joelho, mano! Com o joelho! Com o joelho! Com o joelho! Com o joelho, você vai ficar sem o joelho. Com o joelho! Com o joelho! Isso, mano! Boa! É, tem que ver, tem que ver! Isso! Boa! Boa, Jones! É a pena, é a pena! É a pena! Isso! 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 Goal! 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 It's all in! Moving There! It's all in! It's all in! It's all in! It's all in! Oh! Vamos lá. 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 Vamos lá.